No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez são notícias boas, galera, são notícias boas, isso mesmo, já estamos cansados aí de trazer a notícia ruim de ontem, né, antes do jogo, claro, porque depois do jogo de ontem parece que começou a brilhar, que começou a vir só a notícia boa. Então, o que temos então pra falar? Primeiramente, os possíveis nomes aí que o Renato vai ter disponível aí pra jogar o Grenal, Maicon, Jean-Pierre, o Everton Felipe e Guilherme Guedes, isso mesmo, tem esses nomes aí, então a gente vai saber quem que pode reforçar o Grêmio nesse Grenal 4-2-8. Vamos dar uma olhada entrando isso aí e depois eu vou falar sobre Tonhão Rodrigues, vulgo Rodrigues, né? Então, após a classificação antecipada no Libertadores, o Grêmio se foca agora exclusivamente para o Brasileirão nas próximas semanas. O próximo compromisso pelo torneio nacional será contra o Internacional, neste sábado, às 5 horas, na Arena do Grêmio. O Renato seguirá sem a zaga titular por conta da Covid-19, né, galera? A gente sabe que o Kahneman e o Jeromel estão fora, porém, o retorno mais esperado pro Grenal agora é o Maicon. O volante aí de 35 anos está recuperado da distensão muscular na coxa direita. E ele realiza já trabalhos finais para integrar a equipe gremista mais uma vez no Grenal. A sua presença ainda vai depender de uma avaliação da comissão técnica, mas internamente o meio campista é aguardado entre os titulares. Os próximos dias serão decisivos. E quem a gente mais estava esperando também para saber de alguma coisa, que a gente já tinha informação ontem, de que estava 100% recuperado, é o GMPR. GMPR, então, ele está recuperado de lesão, que impossibilitou de jogar durante quase todo o mês de setembro. A única partida foi contra o Esporte no dia 3, quando foi suplente do Thiago Neves. E nos últimos dias ele trabalhou normalmente no CT Luiz Carvalho e realizou atividades físicas e com bola. A expectativa é de que sim, ele seja relacionado e faça aí a partida contra o Internacional. Seja no início, né, como titular ou no banco de reservas para a entrada aí durante o jogo. Beleza? Dois outros possíveis retornos na composição dos relacionados são os cotados. O Everton Felipe, o atacante que se recupera, de acordo com informações divulgadas aí pelo clube, de um quadro gripal diagnosticado há duas semanas. E também o Guilherme Guedes, outro que teve problemas musculares. O jovem não atua desde o embate contra o Novo Hamburgo no final do mês de julho. O retorno do lateral é postergado pela recuperação que está mais lenta do que o esperado. Caso voltem, os dois ficarão na reserva. Pela informação repassada pelo Grêmio, Jeromel e Kahneman seguirão de fora após testarem positivo para a Covid. Os zagueiros do Grêmio só deverão retornar contra o Botafogo no dia 14 de outubro na Arena. Então, a gente vai ficar sem a zaga titular. Porém, cara, eu gostei da zaga ontem. Eu acho que deu uma enroluída, deu uma entrosada aí com o time e o Tonhão aí, cara... Mano, irreconhecível o Tonhão que começou no Grêmio como que está agora. Ele está pegando aí uma cancha, está pegando a experiência. E eu acho que esse cara vai ter muito ao que oferecer para o Grêmio, hein? Já está oferecendo, né? Meteu o gol em Libertadores, cara. Um zagueiro fazer isso. Mas vamos para outra notícia, então, falando sobre Tonhão Rodrigues de fato. Vamos falar sobre Tonhão Rodrigues, que foi o seguinte, mano. Rodrigues, então, autor do segundo gol do outro do Grêmio contra a Universidade Católica, chegou a Porto Alegre como Tonhão. A gente fala Tonhão Rodrigues porque ele chegou como Tonhão. Então, garimpado pelo Clube Gaúcho no ABC do Rio Grande do Norte, o zagueiro adotou outro nome. Assim que assinou o Clube Gaúcho. Recentemente, ele quase foi parar em Portugal. O Porto tentou o negócio para levar o jogador lá para o time B do Porto. Então, aos 22 anos, Tonhão tem contrato até 2022 com o Grêmio. E na bagagem ainda tem a história de ter começado a carreira como centroavante. Aos 16 anos foi para a defesa e não saiu mais. Cara, a gente já entendeu agora o porquê que o Tonhão foi bem louco para o ataque ontem. Ele começou como centroavante, meus amigos. Ele começou como centroavante. Então, por isso que ele tem aquele pique, aquele faro de gol. Mano, na moral, se o Grêmio está ganhando ou, sei lá, precisando de um gol e o time vai todo para o ataque e a gente tem o Tonhão, eu fico tranquilo, mano. O cara tem firmeza, velho. Tem firmeza ali. Toca bem a bola. Se posiciona bem. Bate com firmeza. Está certo que ele estava quase dentro do gol, mas... Olha a jogada. Foi ele que armou todo o contra-ataque do segundo gol. Tonhão Rodrigues aí ganhou o meu respeito, cara. Então, foi como o zagueiro que Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira, natural do Rio Grande do Norte, passou pelo Cruzeiro, que não exerceu sua compra de direitos econômicos e, em 2018, o Grêmio fechou, então, empréstimo com o ABC e depois adquiriu o percentual do jogador. O mentor, então, da troca do nome é desconhecido, mas o Grêmio confirma que decidiu mudar o jeito que o jovem reforço deveria ser chamado. Em determinado momento, o próprio clube cometeu um equívoco e se chamou de Rodrigues com Z. O ruído de comunicação durou poucas semanas. Além de trocar o nome, então, em Porto Alegre, Rodrigues ganhou tempo também para desenvolver atributos como imposição e velocidade. A história de ter começado no ataque é real e apareceu no jogo contra o Católica. Mais de uma vez, ao longo da partida, o zagueiro apareceu na área rival, disparou de um lado para o outro do campo, foi orientado a atacar o espaço quando possível. E ele falou o seguinte, não, ele não, o Pepe falou o seguinte, ó. A gente estava brincando antes do jogo, falei a ele, disse que ia ser eu ou ele o melhor do jogo. Ele merece muito esse gol, comentou o Pepe, o meio atacante do Grêmio. É um garoto que tem bastante humildade e procura escutar os mais experientes e ir trabalhando à espera de oportunidade. Ele sabia que uma hora ia ter a chance. Isso foi dito aí pelo David Braz. Então, Tonhão Rodrigues vive uma fase espetacular pelo Grêmio, já foi recusado aí a oferta do Porto que ele havia recebido. Tonhão está muito feliz aqui no Grêmio, está ganhando seu espaço. Cara, eu acho que o zagueiro reserva hoje, claro, a gente não pode tirar por conta de uma partida, mas a gente está vendo a evolução dele, então eu acho que ele tem que ser sim o zagueiro reserva principal do Grêmio. Ele está ganhando seu espaço, ele está chegando e eu estou gostando muito aí do futebol dele. Comentem aí embaixo o que vocês acham de Tonhão Rodrigues. Beleza, galera? Mano, eu não abri espaço nos outros vídeos para mandar salve. Então, estava tudo meio perdido lá nos comentários. Eu vou ver, cara, se eu consigo achar alguns aqui para mandar para vocês. Está tudo meio perdido, mas eu vou deixar neste vídeo que vocês estão assistindo agora, eu vou deixar o link, o link não, um comentário fixado, meu comentário fixado, onde vocês vão ali e vão responder o comentário para quem quiser pedir salve. Chega ali, ah, manda salve, manda salve. Que eu vou ali, deixa eu só, isso. Eu vou mandar o salvezão aí para vocês todos, beleza? Deixa eu ver se alguém mandou, pediu salve aí, ó. Salve para o Adrian Vinícius, Natan Zaporo, Marcos Visco, Vini KSM, Artur Dal Rosso, Marcos Costa, Brian José, Enk, Marcelo Souza Raduns, Samuel Murinelli, Denis Timóteo, Lucas Silveira, Juliano Medeiros, Leon Gamers, Hard. Então, esses daí foram os que pediram salve. O Artur Abdala Games também, Ridan Imortal, deixa eu ver, acho que tinha mais um. Ah, tinha o futebol da galera 3.0 também, mano. Salve, salve aí, meu irmão. Então, salve para todo mundo aí, galera. Eu não vou conseguir ler todos porque são muitos comentários, mas no primeiro comentário aqui que eu vou deixar, respondam que eu vou mandar no próximo vídeo salve para todo mundo, beleza? Acredito que o próximo vídeo seja o do estúdio, seja o que já está gravado. Então, isso aí não vai ter salve. Mas no próximo do Grêmio aí de notícia, eu vou estar mandando. Pretendo hoje postar o vídeo, tá? Entre 8 e 9 horas, no máximo, o vídeo do estúdio mostrando aqui, velho, porque vocês veem que eu estou deixando bem cortado ainda a cena aqui do estúdio, porque eu não quero mostrar tudo antes de postar o vídeo do estúdio para vocês. Então, depois, mano, depois eu vou deixar a câmera bem aberta e vocês vão ficar olhando direto aí para as paradas. Tipo aqui, ó, um spoilerzinho para vocês. Um spoilerzinho ali, ó. Ó o quadrinho do Imortal lá no fundo, lá, ó. Brabi... Ô, cara, e aí? Eita, brabissemou demais. Fechou, gurizada? Então, é isso aí. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam, se inscrevam no canal para dar aquela fortalecida. Vamos que vamos. Rumo aí aos... Aos 200 mil inscritos. Isso mesmo. Então, conto com o apoio de vocês. E não se esqueçam também, mano. Meu Instagram lá, MarlonNTG. Eu deixei um quadro de perguntas lá. Então, entra lá e me faça qualquer pergunta. Fala alguma coisa que eu consigo responder vocês por lá no story, beleza? E Twitter no TagFoot. Fechou? Forte abraço, então. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou e fui! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho